Amigos, hoje eu trago uma notícia épica. O novo game Tartarugas Ninjas Shredders Revenge, que acabou de lançar pro Nintendo Switch e também tem na Steam, tá 100% jogável em qualquer console portátil RK. E eu não tô falando de streamar de um computador pra esses aparelhos, eles tão realmente rodando dentro do aparelho. Quem criou esse port é um brasileiro chamado João Henrique, também conhecido como Johnny on Flame. Ele também é o criador do Yo-Yo Loader, que permite vários jogos rodarem dentro do PS Vita. Nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar Tartarugas Ninjas em qualquer console RK. Pode ser o RG351, RG503, RG353P, RG552, RGB10MAX, RGB10S, RGB20S, qualquer console dessa categoria mesmo. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Aproveita e compartilha esse vídeo também que vai ajudar muita gente. Uma coisa que você precisa saber é que a maioria desses consoles, quando vêm de fábrica, eles estão com o sistema EmuElec. E nesse sistema de fábrica não vai funcionar. Você precisa ter neles um desses três sistemas. O EmberElec, ou o ArcOS, ou o GelOS, que atualmente é o meu favorito. Nesse vídeo eu não vou mostrar a instalação do sistema. Eu já tenho um vídeo ensinando isso, estou deixando aqui na descrição. E no meu site, victoriemini.com ou .com.br, tem guia escrito de atualização de sistema para todos os consoles que eu possuo. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só conversar sobre consoles. Eu também tenho um Discord que está aqui na descrição. Lá tem mais de 3 mil retro gamers, uma galera que manja muito mais do que eu. E com certeza, se você precisar de alguma coisa, tem gente lá para te ajudar. Uma vez que você já atualizou o seu console, a gente precisa baixar dois ou três arquivinhos. O primeiro deles é o Portmaster. E só precisa instalar ele quem está usando o sistema EmberElec. É o único dos três sistemas que eu mencionei que não vem com o Portmaster instalado. Estou deixando o link dele aqui na descrição. Se você usa EmberElec, por enquanto é só fazer o download. Eu já vou mostrar o que a gente tem que fazer com esses arquivos. No momento da gravação desse vídeo, o Tartarugas Ninjas ainda não está dentro do Portmaster. Então a gente vai ter que passar ele manualmente. Os arquivos do Port estão lá no meu Discord, na aba da Embernic. É só você clicar em hashtag qual o seu console, reagir com o logo da Embernic. E dentro do chat da Embernic, eu vou deixar ele com uma mensagem fixada. É só clicar naquele logo de PIN, que fica lá em cima. Ali tem um link de download, faz o download. E esses são os arquivos do Port. Por último, a gente precisa dos arquivos do jogo. A maneira oficial de fazer isso é você entrar no site da Steam, comprar o jogo Tartarugas Ninjas Shredder's Revenge, instalar em um PC e por dentro do programa da Steam, clica com o botão direito em cima do jogo. Depois clica em Gerenciar e Navegar pelos arquivos locais. A gente vai precisar de todos esses arquivos, mas antes vamos remover o cartão microSD de jogos do seu console. E conecta ele no seu computador. Ali dentro deve ter uma série de pastas e uma delas se chama Ports. Dentro dessa pasta que a gente vai jogar os arquivos que a gente acabou de baixar. Se você está usando o sistema EmberAlec, você precisa primeiro colocar ali dentro o Port Master. Depois dele a gente pode colocar ali na mesma pasta esses dois arquivos de Port. Só arrastar e soltar ali dentro da pasta Ports. E agora por último, dentro do seu cartão microSD, abre a pasta que você acabou de copiar, essa chamada TMNT-SR. Abre ela, depois abre a pasta GameData e puxa todos aqueles arquivos da instalação da Steam ali pra dentro. Quando ele perguntar se pode substituir os arquivos, você fala que não. Quando a transferência acabar, é só você ejetar o seu cartão, colocar ele de volta no seu console portátil, liga o seu console portátil, se você não tiver conectado na internet ainda, conecta ele, abre o Port Master e instala o port chamado Time Spinner. Isso vai instalar os arquivos necessários pra gente poder rodar o Tartarugas Ninjas. Quando terminar a instalação, só apertar Select Start junto duas vezes pra sair do Port Master e abrir agora o Tartarugas Ninjas. A primeira vez que você abre, ele pode demorar ali de 10 a 15 minutos pra completar a instalação. Então, como o próprio Johnny on Flame recomenda, vai comer uma pizza enquanto você espera isso. Mas depois de alguns minutos, voilá. O jogo tá rodando perfeitamente. Eu não percebi nenhum glitch, mas conversando com o Johnny on Flame, ele me disse que ainda tá em versão Alpha e a gente deve esperar, sim, alguns problemas aí dentro. De qualquer forma, é absolutamente surreal como a gente pode jogar um jogo que acabou de ser lançado pra Switch dentro desses consoles muito mais fraquinhos e baratinhos. E tá rodando perfeito em full speed, completamente jogável, todos os botões estão mapeados. De todos os consoles que eu experimentei esse jogo hoje, a melhor experiência que eu tive foi no RG503. Porque ele tem uma tela OLED e esse jogo ficou simplesmente maravilhoso na tela OLED. Ao mesmo tempo, foi muito bom de jogar dentro do RGB 10S. Porque ele é tão pequenininho que é meio surreal jogar esse jogo numa telinha desse tamanho. É um jogo de pixel art e combinou muito com uma tela pequena. Eu só sei que jogando em qualquer um desses portáteis, eu tava com um sorrisão no rosto e muito animado pra mostrar isso aqui pra comunidade. Porque eu sei que muitos de vocês têm algum desses consoles. E eu espero que esse guia te garanta pelo menos umas horas de diversão nos próximos dias. Esse jogo me lembra quando eu era criança. Toda sexta-feira, minha mãe me levava na locadora pra escolher um jogo de Super Nintendo. E eu passava o final de semana tentando zerar aquele jogo. E muitas vezes foram jogos das tartarugas ninjas. Ver um novo jogo moderno, com gráficos bonitos, uma história legal saindo agora e disponível pra qualquer console portátil. Meus amigos, é revolucionário. Aqui na descrição você também encontra link pra comprar qualquer um desses consoles que eu mostrei hoje. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, pode ir lá no nosso Discord. Tem link dele aqui embaixo. Lembra de se inscrever aqui no canal. Me conta nos comentários quais suas percepções sobre esse jogo rodando dentro desses consoles. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.